Só me descarrego no peito, sempre sentando meu medo, aprendendo com o meu medo Por fora eu tô bem, mete sem cacos, a força é dos fracos, banido e corre macaco Todos temos princípios, sem quem tá desde o início, eu sacrifico por isso, isso é igual os campos elíseos Diamante vindo da lama, quero espaço e não fama, crio me é um Wakanda, senhores de todos se ama Só quero viver em paz, não sou meus nem mais Aham, 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 aham Dois MCs vão cair pro bag bag, o que é que vocês querem ver? Segue! Dois MCs vão cair no bag bag, o que é que vocês querem ver? Segue! Olha só mano como que eu chego fazendo meu frio, sabe que é por aí improvisado A gente tá se enfrentando, cê lembra muito bem da semana que é passada O pouco sabe quando mano você vem passada, então não vem chorar negar com a mão no mic Porque cê sabe passado é passado É oito! Eu faço minha rima pra te explicar Só que cê toma cuidado, o que que você fala, senão você para no mar Para no mar, só que nessa você que tá pampando Na verdade eu não fui pra Mauá, eu fui pra glória e fui canelando Fica na paz e compadre que agora eu fui pisando na sua cara todo esse caminho Só que você não consegue entender, tenta de ir do caminho de espinhos Eu vou te explicar meu mano, porque eu tô te matando Não importa o seu certo de onde você é, o importante é continuar caminhando Isso que você não entende, por isso que eu faço cristalho e meu mano eu felejo Cê faz por faz, batalha, batalha ou bate você tá de joelho Não tô de joelho, apenas pra glorificar ao meu senhor Só que na verdade mano, você que é o que gostou E nessa sua imposição, que você fez tua inquisição Tu nunca vai entender meu mano, o que tá dentro do coração Eu sei o que tá no coração, se fodou mano é a outro nível No caso não ser postoso, sempre ganha toda uma coisa possível Cê não tá encerrando quando o que se faz a rima se caô Então cuidado de novo o que cê fala, porque eu parte tem o direito de for Pela sua boca meu mano, você parece que comeu uma fruta do monte No 007, só que eu não ando em monte Sinceramente é culpa de você, não pega essa visão Você tá muito ultrapassado É por isso meu parceiro que tem que olhar pro futuro e não pro passado Caraca mano, épico, ô batalhão Muito barulho pra essa batalha, tropinha Muito barulho pra essa batalha, tropinha Rapaziada, quem achou que o meu mano bate, levou o primeiro round? Vamos fazer um barulho? Quem achou que o meu mano bate, levou o primeiro round? Vamos fazer um barulho? Só pra confirmar e ajuda o mestre de cerimônia, a roda cultural da central Parte Filma, cuidado, devagar, devagar Gigão Sugestões? É isso, 1 a 0 Gigão Fala tudo que fez, ei Fazer o que não? Você que decide pra gostar Nossa, aquele instrumental clássico do Ceará Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita R.I.P.E. É o 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 R.I.P.E. 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 Eu andei um dia, ando com meus futuros Cê sabe meu mano, já passou for várias paradas Só que agora, meu mano, cê sabe que, mano, logo vai cair na porrada No meio do fight, meu mano, cê sabe, é só nas palavras, só no argumento Só que você, meu parceiro, não tá entendendo metade do que eu tô dizendo Ai, fica naquela, compadre, você já tá puto nessa improvisada Fica adianta, meu mano, você vai chegar aqui e lançar as tuas decoradas Você fala, meu mano, que cê não vem com bonde Por isso, meu mano, que você não almeja Essa rima nunca foi santa É na favela, tem várias tereza Cê não entende com a beleza, por isso, meu mano, o que eu faço é de marola É parte nove de onde eu bebo, você não é bode, na boca vai cola Pode rir mais certo, por isso que eu faço freestyle Independente de onde é papo reto Por isso, cuidado, meu mano, olha só, meu mano, o papo que é improvisado Eu não preciso de oito, cê sabe que rima, te mato com quatro Foi cê quatro na improvisada, mas, mano, cê multiplica Só que agora, meu mano, divide, meu mano, também, essa marmita Mas, todo mundo aqui tá, porque esse é o coletivo Se você não sabe nada, esse é o sistema sobrevivente de um dispositivo Olha só, meu mano, por isso, meu parceiro, meu mano, dando um sorriso Não me compare com o mendigo, senão eu vou te comparar com a dona da online Só pra você entender, olha só, meu mano, não se encerra Cuidado com o que você fala, o seu sucesso não se base em uma tragédia Aí, 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 será que ele quer ser rod nessa aí, mano? Cadê? Cê é dorosa, maior batalhão Muito barulho pro segundo rod, aí, tropinha, cê é dorosa Ah, mano, vim, tá correndo com o voce, hein? Tá correndo, vocês ouviram, vocês decidem O que achou que foi o party esse que levou esse segundo round rapaziada, vamo fazer barulho O meu mano de gol que levou esse segundo round, vamo fazer um barulho É isso? Sem sugestões Ok, vamo estipetar um balançado Ah rapaziada, vamo fazer barulho pro terceiro round aí, vá pro reto Ah, eu nunca vi isso na minha vida, toda batalha tá tendo terceiro round, vamo Caralho, esse beat aí, pá É o que, é o que, é o que Bate esse cara no que? Bate esse cara no drive? Bate esse cara no track? Tira o que, não! Bate esse cara no track! 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 Fala pra não, pode quem tá? Vou, 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 só pra puxar mais energia! Jesus é rei! Reis, 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 eis, deixa virar, deixa virar, esse discurso do lugar. Ei, ei, ei. Eu não sou a Deolane, só que eu trago conhecimento. E é o que essa expressão é falando sobre o ex que faleceu com o seu conhecimento, sobre esse humano. Acho que você tá falando na centrovisada, tá julgando os outros sem saber quanto dentro Vai caminhar, cuidado com o que você falou Meu mano que eu te mato é sem macete Se é de DJ pra DJ eu te dançando Você parou no Space Cê não entende que eu sou da rima Por isso mano que eu faço direito Que chato outro não sabe trocar Se eu te diverti o outro Na trocação com o pai só que você não tem a sinergia O Space tá aqui do lado Puxa a tua bunda, tu vai parar na Bahia Ai, na verdade meu mano Pra tu falar com o Salvador Mas o que está ali meu mano Na verdade tu tá pagando de impostor Eu nunca perdoe o que eu sabia Mas eu entendo um pouco de frego Só que na batalha cê não tem sorte Você não me ganha nem se torta frego Só que cê pediu pro Pinote Meu mano aqui nós amei e adota Cuidado meu mano, cê nunca tá com o trego Menos o Travis Scott Travis Scott, tá aqui o trego que é meu super set É por isso que cê fala de DJ Vou te lançar então o meu step Ai, então meu mano cê fica naquela compadre Você tá fangando e fazendo fustade Vou te amassando e sua cara já tá até entortando Não tá entortando mano, por isso meu mano que eu faço no chumetal Já sua cara já nasceu bem Toco que tu vai ter que fazer o implante facial Ai, só pra você ter noção Que a garçada é uma argacha daí improvisada Só que o tiro de onde eu ganho é mais de verdade É tipo de prata e não é de borracha Não é de borracha, na verdade mano Acho que nessa bolsa tá de caô Você foi no Dr. Ray Só que a operação não funcionou Ai, e sua cara continuou feia para a cara É por isso meu parceiro que agora você vai parar naquelas barradas Mano, a questão de ferrura A questão de um ponto de vista No todo respeito Aqui, meu mano, cê é quem é feio Quem não importa dinheiro Só pra você ver como que funciona Por isso o mano pega e frequsena Só que você não pega e se é roda cultural Se a irmã mano bate e se pressiona Só que você não se detona Por isso a irmã você não adiciona Olha só como que é bombardeio Que bate e ponte lá no sol se ele detona Estendeu na última, hein safado A cara do Digão Quem acha que o Barty levou esse terceiro round Fazer barulho Quem acha que meu mano Digão levou esse terceiro round Vamos fazer um barulho, Tropinho Só pra confirmar Digão Barty MC É isso Barty Tudo no papo